Fala aí rapaziada do ROG, hoje é o primeiro dia que eu tô trabalhando em andar aqui, nosso amigo aqui é o Eliezer Ele já trabalha... quantas vezes você vai vir aqui? Ah, aqui é uns dez vezes Dez vezes? Ah, então já é veterano já, pô, essa aqui é a primeira vez que eu tô vindo aí, que o nosso amigo já tá... E aí, é bom ou não? É bom, é bom, fez amor Melhor do que a iFood? É melhor Mil vezes melhor do que a iFood né? Pelo menos você sabe que vai ganhar alguma coisa, aí ninguém sabe se vai ganhar ou não vai Né? Isso aí Esse é nosso amigo Eliezer aí, já tá em... acho que é o décimo plantão dele aí A DAC aí E vamos ver como é que vai ser, olha as camisas da DAC aí, ó Show de bola, né? Cozinha Aqui é o QG, meu irmão, do aplicativo, entendeu? É o QG, então aguarda o vlog aí Tamo junto Se inscreva no canal e compartilha nossos vídeos É isso aí Pujo 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 Obrigado.